Para fazer a gola, você vai utilizar um novelo de color pool na cor 8660, fita métrica, que é opcional, agulha para crochê número 6, tesoura e marcador alfinete. Nós vamos iniciar puxando aqui do meio do fio pelo easy pull, que é essa etiquetinha. Então, quando a gente puxa, o fiozinho já sai do meio e isso facilita muito o trabalho. Nós vamos iniciar tecendo a largura da gola ou do cachecol, como você preferir. E aí, conforme as carreiras, você vai obter o comprimento. Então, nós vamos tecer da largura para o comprimento. Aqui, eu vou iniciar com correntinha. Então, eu tiro a etiquetinha do easy pull, insiro a agulha e puxo. Esse nozinho inicial não conta como ponto. É a partir dele que eu vou contar as correntinhas. Nós vamos iniciar a gola tecendo o total de 23 correntes. Então, eu faço o nó inicial do crochê e este nozinho inicial não conta como correntinha. Agora, eu vou tecer 23 correntes. Caso você queira fazer sua gola com a largura maior, você pode aumentar de dois em dois pontos. Então, pra que dê certo a receita, os números de base devem ser ímpares, tá? E caso você queira uma gola com a largura menor, você diminua dois pontos. Feito as 23 correntinhas, eu subo mais duas correntinhas, dou a laçada e insiro na quarta correntinha. Contando de frente pra trás. E agora, eu vou tecer o total de 23 pontos altos. Feito aqui os 23 pontos altos, nós vamos subir três correntinhas, virar o trabalho e dar a laçada e fazer um ponto alto em relevo. Então, eu passo a agulha por debaixo do ponto e faço ponto alto. No próximo pontinho, eu faço um ponto alto. No ponto do lado, novamente, faço ponto alto em relevo. Então, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Um ponto alto, um em relevo. Um ponto alto, um em relevo. E percebam que eu trabalho o ponto alto em relevo nesta carreira, empurrando o pontinho para frente. Então, minha agulha, ela passa por trás do ponto. Então, aqui eu tenho um pontinho alto normal e um em relevo, um normal e um relevo. Pra finalizar, insiro na terceira correntinha e faço ponto alto normal. Feito isso, faço três correntinhas pra iniciar o primeiro ponto alto e faço o ponto em relevo de uma maneira diferente. Na primeira carreira, eu empurrei o pontinho pra frente. Agora, eu venho e empurro o pontinho em relevo pra trás e teço o ponto alto. Novamente, faço um pontinho alto normal e empurro o pontinho lá pra trás e faço ponto alto. Novamente, dou a laçada, faço um pontinho alto sobre o pontinho alto normal. Então, no pontinho alto, a gente sempre vai repetir ponto alto normal. Mas, a diferença do nosso trabalho é que agora eu mudo a posição da agulha e empurro sentido contrário o ponto alto em relevo. Para finalizar, insiro na terceira corrente, faço ponto alto e novamente subo três correntinhas. Viro o meu trabalho e olha só o efeito que eu já tenho aqui, tá? São pontinhos em relevo. Agora, eu teço uma carreira de ponto alto pra cada pontinho. Então, na quarta carreira, eu teço um ponto alto pra cada ponto e não faço ponto alto em relevo. Pronto, aqui eu já fiz uma carreirinha de ponto alto, já virei o trabalho, subi as três correntinhas. E agora, se você perceber, todo o trabalho do ponto alto em relevo ficou desse lado. Então, eu vou ter que trabalhar ao contrário. Na segunda carreira, aqui do início, eu fiz o seguinte. Eu teci o ponto alto em relevo empurrando para frente. Mas, se eu fizer isso, ele vai desencontrar com esse trabalho aqui da frente. Então, eu vou iniciar ao contrário, ó. Eu inicio empurrando o pontinho pra trás e vou trabalhar da mesma forma. Um pontinho em relevo e um pontinho normal. Novamente, empurro ele pra trás e trabalho um pontinho alto normal. Por que que eu faço dessa forma? Pra que o relevo fique do mesmo lado da primeira carreira. Então, eu vou trabalhar ao longo do meu cachecol ou da minha gola dessa forma. Então, pra você aí de casa que está fazendo essa gola, fique atento a isso. O objetivo é sempre o relevo ficar na parte da frente, tá? Você pode utilizar a gola de ambos os lados, mas o relevo, ele fica sempre de um lado. E é por isso que nós devemos ficar atentos na hora de fazer o ponto alto em relevo. Finalizei a carreira, novamente subo três correntinhas, viro o meu trabalho. E agora sim, eu teço empurrando o pontinho em relevo para frente. Dou a laçada, faço um ponto alto. Normal, dou a laçada, empurro o meu pontinho pra frente. Ao finalizar essa carreira, eu teço uma carreira com apenas pontos altos normais, tá? Sem ser em relevo. Então, nós sempre vamos alternar da seguinte forma. Ponto alto normal, duas carreirinhas de ponto alto em relevo, uma de ponto alto normal e duas carreirinhas de ponto alto em relevo. Nós vamos tecer até dar a medida desejada da peça. E pra isso, se você quiser utilizar uma fita métrica, fica a sugestão, tá? Bom, aqui eu já teci uma carreira de ponto alto e percebam que o relevo está, né, virado aqui pra frente. Então, eu dou a laçada e ao invés de eu inverter a posição do fio empurrando pra trás, eu jogo ele pra frente. Porque eu quero evidenciar toda essa linha do ponto em relevo. Bom, aqui eu teci o total de 1,40m, mas se você quiser a sua peça um pouquinho mais solta, você pode tecer 1,50m também, tá? Feito isso, eu vou unir as duas extremidades. Então, eu finalizo a última carreira com ponto alto em relevo e não ponto alto normal. Percebam que aqui eu coloquei um marcador alfinete, mas é justamente pro meu trabalho não desmanchar. Às vezes, eu paro de fazer crochê, carrego na bolsa e ele desmancha. Então, eu uso sempre esse marcador aqui pra dar continuidade sem correr o risco de desmanchar, tá? Bom, nós vamos virar a nossa peça do avesso e vamos unir com ponto baixíssimo. Então, eu tiro aqui o marcador, insiro a agulha, insiro lá no pontinho, no primeiro pontinho e faço ponto baixíssimo. Vou no segundo pontinho e no próximo pontinho lá de trás, ó, e faço ponto baixíssimo. Então, eu vou unir dessa forma todos os pontinhos, pegando aqui na última carreira e na primeira carreira que eu dei início ao trabalho. Caso você sinta dificuldade, também pode me dar com o auxílio de uma agulha e linha para a costura. Finalizada a emenda, perceba aqui na parte do avesso como fica o relevo da junção dessas duas partes. Agora, eu venho com a tesoura e corto o fio. Venho com a agulha e puxo esse fiozinho e pronto. Esses dois fiozinhos aqui, você pode escondê-los entre os pontinhos. A nossa gola já está pronta e agora é só desvirar. E veja que a união das duas laterais fica quase que imperceptível, tá? Ela está aqui. Desvirou a gola e aqui nós temos um trabalho maravilhoso tecido com ponto alto e relevo. E fica aqui a sugestão também de presentear o seu pai nesse dia dos pais, com uma gola maravilhosa como essa.